E aí galera, beleza? Bob na área hoje com mais um vídeo, pessoal. Hoje eu vim trazer o teste de câmera do Moto G6 Plus. Eu sei que tem muita gente aí que tá afim de comprar esse aparelho, mas será que as câmeras dele valem a pena? Fica ligado que é logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, só deixando claro, tá? Que isso não é um teste de câmera profissional. Eu não sou perito em câmeras, tá? Mas eu tenho apenas um pouco de conhecimento. Mas esse é um teste de usuário final, tá? É o mesmo resultado que vocês vão ter aí na sua casa, se você comprar o Moto G6 Plus. Eu sei que esse aparelho é bem visto por muitos brasileiros aqui no Brasil, mas é isso que eu quero passar pra vocês, referente à câmera do Moto G6 Plus, ok? Eu não vou fazer nenhuma mudança na ilha de edição, tá? Apenas alguns cortes. E a experiência que vocês vão assistir, com certeza, vai ser a mesma que vocês vão ter aí, se vocês comprarem um aparelho Moto G6 Plus, tá? Então, eu estou aqui na minha sala, ó. Na minha sala não tem nenhuma janela, então não entra luz natural. E tem apenas aqui uma iluminação aqui, ó, de 9 watts, que é a lâmpada normal aqui da sala. Minhas paredes, elas não são brancas, então já dá uma mudada no tom da cor também. E é isso, galera. Me diz aí o que vocês acham aí. Põe aqui nos comentários o que vocês estão achando do teste de câmera aqui na minha sala, tá? Agora eu vou mudar de cômodo. Eu vou lá pra cozinha, onde tem uma janela, e essa janela entra bastante luz natural, beleza? Pronto, galera. Agora eu estou aqui na cozinha. É um lugar mais amplo aqui, né? Então, como vocês podem ver, ó, é um lugar bem aberto mesmo. Então, talvez vocês estejam escutando algum eco aí, tá? Mas essa aqui é a experiência que você não tem, ó. Não tem luz acesa aqui, tá? Estou usando apenas a luz natural ali que vem da janela, tá? Hoje aqui em São Paulo está um tempo bastante nublado, né? E realmente parece que vai cair uma chuva do caramba. Mas é isso aí, ó. Vou cobrir aqui a favor da janela. Olha aí que legal como é que ficou a câmera. Agora contra a luz, vamos ver como é que ele compensa isso aí, ó. É, quase não compensa, né? Então, lembrando que está no modo automático, tá? É a experiência que realmente vocês vão ter com a câmera de vocês aí no aparelho Moto G6 Plus. Agora, pessoal, eu vou mudar de ambiente. Eu vou lá pra área externa aqui na sacada de casa, aonde já vai ter totalmente a luz natural do dia. E vocês vão ver como é que é essa câmera aí na luz do dia, num tempo nublado como o de hoje. Então, galera, parece que realmente eu acertei. Começou a chover aqui agora, tá? Então, ó. Tempo nubladão, como vocês podem ver. E essa daqui é a qualidade de imagem que vocês vão ter no Moto G6 Plus. Com a iluminação natural, a luz do dia, né? Que com certeza ajuda qualquer câmera. Deixa aqui embaixo o que vocês estão achando aí. Acha que ficou melhor? Acha que ficou mais ou menos? Ó. Lembrando que é o teste da câmera frontal, tá? Eu posso até fazer já um teste da câmera traseira aqui pra vocês. Mas esse aqui é o teste de câmera de selfie, né? Que todo mundo curte, ó. Vamos ver, ó. Não compensa muito, tá? Contra a luz do dia, ó. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam. Curtiu esse tipo de vídeo? Deixa o like. Comenta aí. Que é muito importante vocês comentarem pra mim saber a opinião de vocês referente a essas câmeras aqui dos aparelhos que eu testo aqui no canal. Quer ver mais vídeos como esse com outros aparelhos? Deixe aí nos comentários também. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Bob. Eu fui. Falouz e até a próxima. Tchau, tchau, galera.